Longe, tão longe Já livrem a metade de mim Longe, tão longe Por que é que tem que ser assim? Quem inventou a distância Não conhecia a saudade Estrago que ela pode causar Quando ela invade Tudo que eu quero na vida É ter outra chance contigo Se eu errei peço perdão Porque o meu coração não aguenta o castigo Longe, tão longe Ainda é a metade de mim Longe, tão longe Por que é que tem que ser assim? Quem inventou a distância Não conhecia a saudade Estrago que ela pode causar Quando ela invade